Olá, estamos no ar com as últimas notícias do governo federal aqui na NBR e também pela rede nacional de rádio. E continua na Câmara dos Deputados a sessão para analisar a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O debate que começou na manhã de ontem segue no plenário da casa. Ao vivo a gente volta a conversar com a repórter Paola de hoje que está lá na Câmara. Oi Paola, quais as informações? Oi Carla, já são mais de 26 horas de debate. A primeira sessão começou ontem às 8h55. Todos os partidos representados na Câmara têm o direito de se manifestar. São 25 partidos e cada um tem até uma hora para falar. Mais de 200 deputados já registraram presença aqui no plenário da Câmara. Como essa primeira sessão atrasou a expectativa é que a sessão que estava marcada para as 11 horas, em que 249 deputados vão se manifestar individualmente, também atrasa. Aqui na Câmara, os parlamentares falaram em defesa da democracia. O ajuste já foi feito e agora retomar o crescimento, retomar o desenvolvimento, recuperar empregos, que é isso que o povo brasileiro está esperando. Hoje o povo está nas ruas para defender a democracia. Entendemos que não há nenhum crime de responsabilidade. Aliás, muitos do PSDB e do DEM também consideravam isso há dois meses atrás. Depois os ventos mudaram, os interesses ficaram mais fortes. Aí é uma ação eminentemente política para trocar o detentor do poder. Nós temos orgulho de um governo que mudou a vida de milhões, de um governo que ofereceu especialmente aos filhos dos trabalhadores e trabalhadoras pela primeira vez em 500 anos a possibilidade de ser enxergado pelo Estado brasileiro como cidadãos. E aqui os debates continuam, mas a votação para saber se o processo segue para o Senado acontece amanhã, no domingo. Carla? Paulo, obrigada então pelas suas informações. E da Câmara dos Deputados, a gente vai agora ao Palácio do Planalto conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem informações a respeito da agenda da presidenta Dilma Rousseff no dia de hoje. João Pedro? Oi Carla. Bom, a presidenta Dilma Rousseff está nesse momento no Palácio da Alvorada, onde recebe e parlamentares que são contra a abertura do processo de impedimento de seu mandato. Hoje, a presidenta Dilma publicou em sua página no Facebook um artigo que escreveu para o jornal Folha de São Paulo. A presidenta afirma que o Brasil vive tempos que colocam em risco o direito do povo de escolher quem deve governar o país. Ela diz que estamos sob ameaça de um golpe de Estado destituindo um governo eleito e substituindo por um governo sem voto e sem legitimidade. No artigo, a presidenta afirma também que as críticas da oposição fazem parte da democracia, mas que derrubar uma presidenta eleita sem crime, sem processo, é um golpe. Nesse mesmo artigo, a presidenta Dilma reafirma o compromisso com programas sociais. Ela diz aí que o ProUni, o Fies, o Pronatec, além do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida, continuam. A presidenta afirma que a inflação já começa a cair com a conta de luz mais barata e os preços mais baixos dos alimentos. Ao final do texto, a presidenta Dilma pede aos deputados uma reflexão sobre o momento vivido pelo país e afirma que quem defende a democracia nunca se arrepende. A democracia, segundo Dilma, é sempre o lado certo da história. Carla. Obrigada, João Pedro, pela sua participação. Bem, e o jornal norte-americano New York Times publicou reportagens sobre o processo de afastamento da presidenta Dilma. Segundo a publicação, alguns dos principais parlamentares favoráveis ao impedimento enfrentam sérias denúncias de corrupção, fraude eleitoral e abuso de direitos humanos, gerando um debate no Brasil sobre hipocrisia no ambiente político. O jornal menciona dados da ONG Transparência Brasil, que monitora a corrupção. Para o New York Times, Dilma é, abre aspas, uma raridade entre as principais figuras políticas do país, pois não é acusada de corrupção. E ao anunciar o novo valor do salário mínimo para o ano que vem, de R$ 946,00, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falou sobre o processo de afastamento da presidenta Dilma Rousseff e a retomada do crescimento do país. Eu acho que a superação do impasse atual com a rejeição do pedido de impeachment é a melhor solução para o Brasil, é a melhor solução para a população e também para a economia. Eu acho que com isso nós podemos avançar e continuar nas propostas que já foram enviadas ao Congresso Nacional, retomar outras propostas que estão prontas para serem enviadas ao Congresso Nacional de melhora de tributação, de melhora de tributação, por exemplo, do Super Simples, de reforma do Piscofins e outras agendas que vão promover uma melhora fiscal e, sobretudo, promover também uma melhora na agenda de investimento. E nos últimos meses, a presidenta Dilma tem recebido o apoio de diversos movimentos sociais de artistas, professores e juristas. Um grupo de mais de 100 juristas foi ao Palácio do Planalto manifestar apoio à presidenta Dilma Rousseff. No ato, eles discursaram em defesa das garantias individuais e o que chamaram de arbitrariedades do Poder Judiciário e questionaram o processo de impedimento. Se um atraso no pagamento para bancos estatais que receberam valores muito maiores de que aqueles pequenos atrasos, por questão de queda na arrecadação, que não afetou só nós, mas todos os países periféricos do sistema central, se nós entendermos que esse é caso de pedalada fiscal, para sermos coerentes, teríamos que afastar em torno de 16 governadores. O Ministério Público pela Democracia veio aqui defender o Estado de direito ameaçado, ameaçado por aqueles que querem manipular a justiça para usá-la como instrumento de classe, como um ariete contra os trabalhadores, visando não punir episódios de corrupção, visando sim substituir esse governo por um outro que mais facilmente revogue as conquistas sociais. Artistas e intelectuais também entregaram à presidenta Dilma Rousseff manifestos de apoio à democracia e à legalidade. A classe artística aqui representada se levanta na defesa das liberdades individuais, na defesa da Constituição brasileira e, principalmente, na defesa do amor. O que a gente está vivendo hoje é essa polarização, esse ódio instaurado, essa sombra coletiva, assolando os corações de irmãos, pessoas que já não estão se reconhecendo. Isso fomentado por um plano maquiavélico de tomada de poder na marra, por pessoas que viram ser mexido muito pouco, o mínimo que foi mexido, estirado e repartido. A gente viu essa grita. Isso é muito assustador, saber que o motivo que usam para tirar a presidenta Dilma do poder não é por um erro, mas é pelo acerto. É quando personagens ridículos, fanfarrões, enterrados até o pescoço em corrupção, são herdeiros de uma tradição política antiga de conveniência, de escândalos nunca apurados. Quando eles são usados, usam, quando a imprensa usa esses personagens para escrever a farsa do impeachment. Essa é a farsa. É preciso que se tenha serenidade, é preciso que se respeite 54 milhões de votos que esse governo recebeu, que não é pouca coisa, e se o país se dividiu, por que não sentar numa mesa e discutir o país em vez de atropelá-lo? Impeachment? Não há razão para isso. A presidenta Dilma recebeu o apoio de mulheres de diversos setores da sociedade. Nós não admitiremos que desmontem a democracia e, acima de tudo, que desmontem os instrumentos de lutas da classe trabalhadora. Nós estamos também participando da defesa desse governo que é nosso. Foi nós que elegemos a presidenta Dilma, as mulheres do Brasil. Defender hoje a democracia é defender a figura da presidenta Dilma Rousseff, que nos orgulha no seu lugar de representante, representante de todas as mulheres. A presidenta Dilma falou em um pacto nacional para estabilizar o país e retomar o crescimento. O pacto tem como ponto de partida algumas condições. Respeito ao voto. O fim das pautas bombas no Congresso. Pautas que não contribuem para o país. Unidade pela aprovação de reformas. A retomada do crescimento econômico. A preservação de todos os direitos conquistados pelos trabalhadores e pelo povo brasileiro. E a necessária, imprescindível e urgente reforma política. Esse é o pacto que eu busco. Trabalhar para superar a crise, voltar a crescer e agir para entregar ao meu sucessor um Brasil muito melhor. No dia 1º de janeiro de 2019. Estudantes, professores e profissionais da educação também manifestaram apoio à presidenta Dilma Rousseff. Esse impeachment é também um golpe, não só à democracia, mas um golpe aos nossos direitos. E é por isso que as universidades se levantam nesse momento para barrar o impeachment. Porque as universidades hoje são muito diferentes do que da década de 90. Hoje existem negros podendo estudar na mesma sala de aula que a elite estudava. Nós queremos que esse governo, que esse projeto político, que mudou muito a vida de muitos brasileiros, continue vigindo no nosso país. A estudante Suzane da Silva contou que só conseguiu chegar à universidade e cursar medicina por causa de políticas afirmativas, defendidas pela presidenta Dilma Rousseff. Eu estou aqui como mulher, como negra, como periférica. E eu queria dizer que eu poderia, eu tinha tudo para ser uma excelente babá, faxineira ou empregada doméstica. Isso estava marcado na minha história. Era meio que determinado para mim. Mas eu tenho a oportunidade, graças a essa nação educadora que lutou pelo ProUni, que lutou pelo ReUni, que lutou pelas políticas afirmativas, que lutou pelas cotas para negro. Graças a todos esses movimentos que conseguiram a legitimidade através da luta, através de manifestações, que só são possíveis num Estado democrático de direito, conquistamos no governo Lula, no governo Dilma, muitos avanços para a população historicamente excluída. Nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia com outras notícias. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais e pela Rede Nacional de Rádio. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.